Fala galera aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera saiu aí finalmente o episódio 8 de Kimetsu no Yaiba, o arco do distrito do entretenimento Então aí eu trouxe pra vocês aí como já trouxe no vídeo anterior Mas só para refrescar aí vocês aí um resumão do que vai acontecer nesse episódio Antes de você assistir galera Porque o que acontece, eu trouxe aí partes do mangá O que vai acontecer nesse episódio maravilhoso Lembrando aí que vai contar com as partes aí do mangá Três partes galera Que são aí os capítulos 87, 88 e 89 Então aí vai ser o episódio 8 completo aqui no canal Antes de você assistir aí em animação Então aí eu vou estar aí trazendo pra vocês galera Agora então pra vocês verem o que vai acontecer no episódio 8 Eu peço que fique até o final do vídeo E claro galera, deixa aí seu likezão E se você é novo aqui no canal Se inscreva no canal do Bucky Nessa troponete que cresce a cada dia mais Não se esqueça também de ativar o sininho Pro YouTube estar notificando a todos vocês Quando eu lançar um vídeo aqui no canal Galera, antes de começar vou mandar um salve Para as pessoas comentarem aí no meu vídeo anterior Um salve aí para o DJ Joga Para o Kyojuro Rengoko Para Shinobu Raps Para o Luciano Silva Para o Mike Soares Para o Tissu Ginoto Lof Para o NTL Revis Para o Thiago Dub Para o Scorpion FF Para o Riquelme Para a Laís Oliveira E o último aí GP Games Um salve e um abraço para todos vocês Então galera Falado todas essas coisas aí Bora começar o vídeo O capítulo começa com o Jiltaro falando Você é diferente cara Diferente de todos os pilares que matei até agora Você era um cara especial desde o momento que nasceu Você tem aquele talento escolhido A inveja cara Eu só quero dar um fim em você nesse instante Tengi Kara e Jiltaro e pergunta Talento? Eu tenho cara de algum talento Se é assim que você ver alguém como eu Deve ter tido aí uma vida maravilhosa Você viveu centenas de anos Mesmo assim se cala aqui Não estou surpreso que você não saiba como o mundo funciona Esse país é gigante E existe um bando de caras incríveis Tem uns caras muito estranhos por aí Tem uns caras que se tornaram pilares Apenas duas semanas após pegar em uma espada Eu fui escolhido Não brinque comigo Quantas vidas você acha que escaparam Por dentro dos dedos Eu nunca poderei ser como o Rengoku Então você pode explicar isso? E Jiltaro responde Por que você ainda está vivo? Minha foice sangrenta é cheia de veneno mortal Mas você ainda não caiu morto, não é? E Tengi responde Eu sou de uma família de Shinobis Desenvolvi certa resistência Então veneno não vai funcionar E Daki diz Os Shinobis foram extintos na era Edo Não minta para nós Eles não estão errados Eu tinha nove irmãos Shinobis Incluindo eu Quando eu tinha 15 anos Sete deles já estavam mortos A família entrou em declínio E meu pai em pânico Nos forçou a treinar intensamente Como se tivesse possuído Os únicos a ficarem vivos Foram eu e o meu segundo irmão mais novo E aquele irmão Era uma réplica do meu pai Eles tinham os mesmos pensamentos E as mesmas ações Subordinados são pinhões Se minhas esposas morrerem Ao darem a luz A herdeiros tudo bem E aparece aí um flashback Junto com o Bayashik E ele diz O caminho que você escolheu É difícil, Tengi Enquanto rejeitava os valores Que foram implantados em você Durante sua formação na sua juventude Você se continua se colocando No campo de batalha Isso é doloroso Enquanto carregava todos esses conflitos Diferentes e contradições Você, todos vocês Seguirem em frente E lutaram apesar de tudo aquilo Para protegerem aí Vidas humanas Obrigado Você é uma criança maravilhosa Eu devia estar agradecido a você Pensa Tengi A relação a esse flashback É claro Eu vou postar a minha vida Claro que eu vou fazer o que puder Pessoas que carregaram contradições E conflitos São fracas Eu sempre vivi nesse tipo de ambiente E aí Jiltaro não entende nada E que Tengi está falando E começa a dizer Bem Olhe para isso O veneno está funcionando Lentamente Todo aquele não está funcionando Foi um blefe E não foi Patético E Tengi fala Não Não Está funcionando Que tal eu dançar para você Estou em plena forma Eu posso comer uma tisela De tempura Extravagantemente E começa aí A batalha de Tengi Versus a lua superior De nível 6 Daki E Jiltaro Os dois irmãos aí Demônios E é uma luta galera Bem intensa Bem intensa Que Tengi aí Foca bastante em Daki Por ela ser muito mais lenta aí Que Jiltaro E nessa luta galera Acontece bastante Bastante coisas E Jiltaro se impressionado Com a força de Tengi Ele apenas segurando aí Na ponta da espada Quando até mesmo Ele corta a cabeça De novo de Daki E Daki fala Minha cabeça foi cortada de novo Cabeça de merda Cabeça de merda Você vai pagar muito Que saco Que saco Porque eu sou a única Sendo cortada E Jiltaro Não entende nada E ele diz Ei Você notou agora E Tengi responde Notei o que É inútil perceber isso agora Parceiro Você está morrendo Lentamente aí Então agora Nós vamos suar você Devagar E constantemente E quando aparece aí Inosuke E Zenitsu Ele dizendo Não se esqueça de nós Parceiro Inosuke e Saman E seu subalterno Estão aqui E Jiltaro Oli fala O que? Quem são aqueles? E no caso Aparece aí Extravagantemente Tanjiro Para aí Completar aí Os caçadores de demônio Versus A lua superior De nível 6 Enquanto isso As esposas de Tengi Estão tirando Galera As pessoas aí Do distrito Do entretenimento A pedido de Tengi Como vimos Nos episódios Anteriores E com a chegada De Tanjiro Aí Jiltaro Diz Alguns Dos seus subordinados Chegaram Mas não vai ter Um futuro feliz Esperado por você Cara Vocês todos Vão morrer Então não me olhe assim Cara E aí Tanjiro Pensa Por que tem dois demônios Agora E a demônio Da faixa Não está morta Qual dos dois É a lua superior 6 Eles se separaram Se esse é o caso Continua pensando Tanjiro O corpo real Definitivamente É o cara O cheiro É muito forte E diferente É como se Minha garganta Estivesse ficando aí Dormente Minhas mãos Estão temendo Talvez Seja fadiga Ou talvez Seja medo Não Ainda assim Ainda assim Nós Vamos vencer Somos caçadores De demônios Aí a Daki Diz Não Vocês não podem Esse pilar Sua última esperança Vai morrer De envenenamento E Tanjiro Olha pra Teng E pensa Envenenamento E aí Teng Usui Sorrindo Diz Nós vamos vencer Fácil Subordinados Idiotas Pode ter veneno No meu corpo Mas eu sou Exaltado Não menosprezos Humanos Esses três meninos São meus subordinados Premiados Eles não vão fugir Eles tem coragem E Inosuke Confirma Dizendo Isso aí E Teng Continua Mesmo se vocês Cortar Os meus membros Eu vou morder Vocês E eu já descobri Aí como matar Vocês É só cortar A cabeça De vocês Ao mesmo tempo Os dois vão morrer Simultaneamente Tem que ser isso Não tenho Não tenho Por que Separar Vocês E levar A irmãzinha Fraca Viva Vocês São Fácil E aí Inosuke Diz Entendo Que simples É claro Que vamos vencer E Jutaro Diz Esse simples Não pode ser Feito Facilmente Porque vocês Caçadores De demônios Estão mortos Cara E quanto a Pilares Comemos Vários Dele Eu comi Quinze E minha irmã Sete E daqui Diz Isso mesmo Ninguém vai Estar vivo Ao amanhecer A longa noite Sempre será Nossa aliada Vocês Todos Vão encontrar Sua morte Aqui E daqui Dispara aí Para o ataque E do nada Zenitsu Aparece Com Tanjiro Gritando Zenitsu E Inosuke Diz Deixa a garota Minhoca Comigo E com dor Minhoco E vocês Quando o do menino Louva a Deus Entendido Sejam cuidadosos E aí Tanjiro Confirma Ok E Jutaro Diz Minha irmã Não vai ser Derrubada E daqui Aí começa Uma luta Com Zenitsu E Inosuke E a daqui Diz Você de antes Zenitsu Diz Tem algo Que quero dizer Para vocês Se desculpe Com a garota Que puxou a orelha Mesmo você Tendo fornecido Comida Roupas E abrigos E a elas Com o dinheiro Que você ganhou Isso não faz Aí dela Sua propriedade Isso é completamente Imperdoável E daqui Diz Não me venha Com seu sermão Chato Acha que uma aberração Como você tem direito De falar comigo De igual Para igual Nessas cidades Mulheres são Mercadorias Como objetos O dono Pode vendê-las Comprá-las Quebrá-las Fazer o que quiser Aberrações Não tem direito De comer comida Pessoas Pessoas que não Pessoas que não pode Fazer nada Não serão Tratadas Como humanos E Zenitsu Diz Não faça Com os outros O que não Quer que façam Com você Isso está Errado E daqui Responde Apenas estamos Devolvendo Toda a dor E sofrimento Que as pessoas Nos causaram E cobrando O que nos devem Temos que compensar Nossos infortúnios Passados Aqueles que são Afortunados Ou não Ficaremos Quites E é assim Que vivemos Nossas vidas E matamos Cada pessoa Que tinha Problema Com essa Ideia E Jutaro Diz Assim como Vocês Então vamos Arrancar Suas Traqueias E Tanjiro Pensa Essa sua Sede de Sangue Intensa Estou Tendo Arrepios Da cabeça Aos pés É claro O oponente A lua Superior 6 Fique Firme O Zui Foi envenenado Tenho Que protegê-lo Balança A espada Com os movimentos Que ele Fizer Com os movimentos Que ele Fizer Mesmo Que seja Só um Pouco E aí Jutaro Aparece Imediatamente Na frente De Tanjiro Bem perto De seu Pescoço Para cortar E Tanjiro Pensa Balance Balance A espada Esquive Esquive Joga A cabeça Para trás Joga A cabeça E aí No caso Tanjiro Consegue Saltar Enquanto Tem Guzui Tenta Cortar Jutaro E começa A batalha De Jutaro E Teng E quando Tanjiro Cai Ele pensa O que eu estou fazendo Acabei trazendo ele Porque ele estava Me protegendo E quando ele olha Está brigando Jutaro E Teng Numa luta Bem Intensa E de volta A luta De Jinosuke Zenitsu Versus Daqui Daqui Diz Consigo Ver Todos Os seus Movimentos Porque O Nissan Está acordado Agora Essa É Minha Verdadeira Força Jinosuke Diz Calha Boca Pare De falar Com Essa Voz Kaskaskita E aparece Jutaro Dizendo Todo aquele Papo De sucessor É mentira Não é Vocês não Têm Controle Dos seus Movimentos Totalmente Incompetentes A luta Continuando Com Tanjiro Teng Yuzui Versus Jutaro E também Zenitsu Inosuke Versus Daki Quando Teng Percebe Que Estava Desabando O local Que Eles Estavam Lutando E Dizendo Não Consigo Ver Ao meu Redor Por Causa Das Destruções E Começa Ao local Todo Ser Destruído Quando Jutaro Tenta Cortar A Cabeça De Teng E Novamente Os dois Começa A Trocar Ataques Referente Um Ao Outro E Teng Pensa Rápido Ele Realmente É Como Louva A Deus E Essa Habilidade Com A Espada Que Ele Possui Não Tem Como Escapar Quando Tanjiro Consegue Salvar Teng Usui Da Habilidade De Sangue De Jutaro E Pensando Que Pesado Este É Um Ataque Forte O Desviei O Desviei Para Longe Se Eu Receber O Ataque De Frente Minha Espada Vai Quebrar Em Um Combate De Força O Mais Fraco Perderá Eu Devo Observar Com Calma O Fluxo Do Poder E Desviar Para Longe Em Termos De Defesa A Flexível Respiração Da Água Superior Se Eu Desviar O Ataque Minha Espada Não Deve Quebrar E Ele Consegue Respirar E Utilizar Sua Respiração Da Água E Com Isso Tem Utilizando Também A Respiração Do Som O Quinto Estilo Sinfonia Das Cordas Estridentes Ele Consegue Usar E Ele Pensando Eles Superaram Apenas Com Uma Técnica Barulhenta E A Luta E Continua Bem Intensa Com Tem Também Pensando Seja Útil Diminua Ofensiva Dele Mesmo Que Só Um Pouco E Ache Um Jeito De Vencer Aquele Menino Está Em Mal Estado É Um Mistério Como Ele Ainda É Capaz De Se Mexer Aquele Ferimento No Ombro Provavelmente É Bem Profundo Parece Que Ele Mal Conseguiu Parar O Sangramento Provavelmente Ele Não Consegue Nem Erguer Sua Espada Se Não Tivesse Amarrado Sua Mão Ao Cabo E Eu Fui Envenenado Então Temos Que Resolver Isso Rápido Ou Estamos Todos Mortos E Aí Na Luta De Daki Ela Gritando Morram Morram Seus Feiosos E Essa Luta Também Galera Está Muito Muito Intensa Aí Lâminas De Sangue E Faixa Estão Vindo Contra Nós Que Diabos Não Consigo Chegar Perto Da Garota De Minhoca De Jeito E Zenitsu Conversando E Nos Que Ainda Continua Essas Lâmina De Sangue São Muito Ruins Saber Que Apenas O Arranhão Mata Está Me Fazendo Tremer Bastante E De Volta Aí Para A Luta De Tanjiro Tanjiro Pensa Dói Não Consigo Mantém Minha Respiração Com Esse Ataque Feroz Estou Perdendo A Consciência Respiração De Recuperação Eu Tenho Que Exultar Aparece Brilhantemente Uma Das Esposas De Teng Atacando Jutaro Quando Ele Ver Percebe Kunai Várias Kunai Sendo Arremessadas De Encontro A Jutaro E Jutaro Pensa Vai Ser Um Pouco Ruim Lidar Com Isso Antes Do Pilar É Um Pouco Ritante E Tem Três Bonequinhas Caçadores De Demônios Também Bem Posso Simplesmente Deixar Isso Me Atingir Espere Por que Elas Estão Planejando Um Ataque Inútil Agora E Quando Aí Ele Percebe Usa A sua Técnica Demonia De Sangue Arcos Desenfreados Malignos E A esposa De Teng Percebe Com Isso Jutaro Parte Para Cima De Teng Quando Teng Percebe As Kunais Estão Todas Em Seu Corpo E Ele Diz As Kunais As Kunais Vão Te Atingir Também Bem Na Cara E Jutaro Pensa Entendo Ele Era Geralmente Um Shinobi Não Um Espadachim Seus Sentidos São Diferentes De Uma Pessoa Normal E A luta Continua Ainda Galera Bem Intensa E Jutaro Sendo Também Atingido Pelas Kunais E Ele Fala Minhas Pernas Não Estão Se Regenerando Eu Sabia Que Tinha Algo Nas Kunais Provavelmente Alguma Coisa Extraída De Flores Dignicia Meu Corpo Está Ficando Dormente E Com Isso Aí Aparece Tanjiro Tentando Cortar A Cabeça De Jutaro Quando No Último Momento Jutaro Diz Impressionante Cara Vocês Começaram Virar O Jogo Em Tão Pouco Tempo Fascinante Cara E No Final Do Capítulo Diz O Demônio Ainda Se Atreve A Sorrir Galera Esse Foi Aí O Final Do Capítulo 89 De Kimetsu No Yaiba Lembrando Eu trouxe o Capítulo 87 88 89 Que São Representantes Do Episódio 8 De Kimetsu No Yaiba Galera Como Lembrei É um Vídeo Muito Trabalhoso De Fazer Para Melhorar Esse Vídeo Eu Conto Com Like De Todos Vocês A Meta Para Esse Vídeo É De Mil Likes Eu Conto Com A A A De Todos Vocês Então Como Agradecimento Para Esse Vídeo Pelo Conteúdo Eu Peço Que Vocês Deixem Um Like E Também Galera Esse Vídeo Vai Me Ajudar Bastante Depois Que Terminar O Arco Do Distrito Do Entretenimento Eu Trago A Série Voltando A Série Continuando O Anime Através Do Mangá Beleza Então Galera Espero Que Todos Vocês Tenham Gostado De De Hoje Como Vocês Já Sabem Eu Vou Ficando Por Aqui Um Abraço Do Buck Até O Próximo Vídeo E Tchau Tchau Tchau